Fala galera, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao Espaço GamerBR, quem vos fala é o Fábio e hoje é dia da gente dar sequência na nossa série de Resident Evil 4 Remake. Do ponto que a gente parou, então assim, a gente passou pela primeira parte na Fortaleza aqui, agora vamos entrar atrás do povo, eu acabei não fazendo virotes. Tá bom. Estamos indo. Queria pegar o máximo possível. Ah, vai matar nada. Tá bom, nada aqui por enquanto. Deixa eu subir um pouco para ver se eu acho mais cabeça de um. Caraca! Caraca! Tá bom. Bala de fuzil é muito bom fazer. Ah, ali o cara. Só de olho. Ah, não está passando. O Renai está acertando na cabeça dele. Dá para fazer bala de fuzil com essa? Não, só de espingarda. Tá bom. Não, só de espingarda. Tá bom. É, eu gastei um monte de bater de fuzil à toa ali. Morreu. Tá, vamos que vamos. Para que lado? Para a direita tem um diamante. E a gente pode pegar um pouco de coisas ali. A erva era uma verde que eu estava precisando, era uma vermelha, né? Ah não, já foi. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, não é que não. Deixa eu carregar essa. Estamos só o pó da raviola. Sem arma, sem munição. Tá bom. Tá ótimo. Ah, eu não peguei o diamante ali atrás, né? Volta. Desci para isso e esqueci. Tem algo aqui embaixo. Aqui, porra, nossa cara. Coroa. Beleza. Agora 100%. Beleza. Aqui a gente tem para ir por cima. A nossa direita tem mais um tesouro. Tá fácil esse. Cara que tem bomba. Tá bom. Preciso de munição. Preciso de munição. Muita munição. Aqui dá para salvar o outro. Muito bem. Beleza. Estamos no capítulo 13 já. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Opa. Uma caixinha. Só peseta. Um. Veraldo. Um. Um. Que pára. Tá bom Podia ter usado ali Caraca, tá gemendo ainda Poderia ter usado a bomba Não é, poderia ter passado aqui Deixado o cara se explodir E economizar na munição Precisando economizar munição Bom, vamos abrir o portão A porta Devia ter deixado a bomba ativada A verdade é que aqui é uma sala segura Vamos salvar de novo Vamos lá Vamos lá Tá, estamos chegando na Ashley Vamos passar para a pistola Porque a hora que eu cair aqui Vai dar merda Sabia Temos algo que a gente pode usar Temos Ehm... 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 Tá bom Cansei de bater Ehm... 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 Vamos continuar aqui Precisamos da Ashley Para subir aqui Preciso de bala 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 Tá bom Que bom Pala com a pistola Que bom A Ashley está aqui Tem uma porta trancada ali Recursos Que bom Aquele vira de costas Preciso de bala Que bom Que bom Eu vou Duas mil pesetas que eu estou fazendo aqui, tá bom. Pólvora, tem uma sala que ficou trancada aqui provavelmente, o que é isso? A abertura na parede da qual eu não passei, acho que da qual a Ashley passa. Os caras fazem speedruns. O cara tem conhecimento, deixa eu pôr para cá, porque a coisa está feia. Caracas. Ah, o mercador está ali. O cara meio que só riu e chama os caras. Tá, aqui atrás tem um tesouro para a gente. Ok, vamos ver se a gente consegue melhorar a nossa vida. Tá, o problema é que em nenhuma... Ah não, eu tenho, dá para fazer uma combinação diferente aqui. Perfeito. Beleza. Vamos lá, vamos vender. Essa, essas quatro, essa não, essas sim, essas não. Então, tá ótimo. Estranho. Uh, eu vou pagar uma bonita por isso. Vamos lá. Vamos comprar. Todos meus caras estão em forma de tipo de tipo de tipo de tipo. Eu tenho certeza. Poderia comprar até uma lança-foguete aqui, mas primeiro a gente precisa da melhoria dela. A melhoria é melhor, como eu disse. Ou, pelo menos eu pensava quando eu era uma criança. E agora a gente vai entordinar. Repara a faca. Repara essa. Cara, o poder dessa não é tão interessante. O poder dessa até é. É, da Beretta você está usando o príncipe agora. É, cara, pode ser. Vou comentar essa primeiro. Tá bom. Tá bom. Você pode trocar por um aqui. Um dedo da azul. Ganhar um pouco mais de dinheiro. E ela não vai conseguir pegar um pouco com ele. Melhoria exclusiva. A gente se esquece. Nessa run a gente não vai conseguir. Conheço pouquíssimo jogo. Não tem como. Tá. Vamos nessa. Tá. É igual a outra porta. Estou trancada porque a gente não tem um cartão. Tem um freezer. do qual eu preciso do cartão que me ale eu acho que vou ter que ir atrás do carro eu acho que vou ter que ir atrás do carro patologia titular Ernesto Muñoz Ries sua solicitação de cartão foi aprovada pelo chefe do departamento leve seu cartão do primeiro andar para dissecação e siga o procedimento substitua o cartão para autorização do andar 2 usando a máquina localizada no freezer substitua o cartão para autorização do andar 3 no laboratório de inclusão então é dissecação freezer e batalha de inclusão dissecação está aqui depois o freezer ficou um ovo de galinha oi 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 e E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, estou preso. Ah, está. Veio que vai dar miah daqui. Aqui eu liguei. Acho que o primeiro de tudo que eu tenho aqui é na dissecação, não é? Deixa eu ouvir aqui nos nossos documentos. Vamos lá. 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 Não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que essa porta abre quando eu estou com a energia ligada? Vamos ver. Está meio complicado de nos acharmos aqui, está meio difícil. E pelo visto vai ser uma parte tensa. Não abre. Ah, tá. Agora entendi. Tá bom? Não foi. Tá bom? Não tem problema, cara. Vamos tentar por aqui. Não. Tá bom, consegui. Vai salvar da merda aqui, né? Bom, ele criou o regenerador. Sua capacidade metabólica é incrível. A menos que os parasitas que residem dentro do organismo sejam destruídos. Seu tecido pode se regenerar definitivamente. Tá bom. Precisamos matar que parasita que existe. Ao examinar o corpo com uma mira biosensora, pude confirmar que os parasitas se comportam como mães dos vitais e os perderam quase como se tivesse vários corações. Minha nova criação é basicamente imortal. Até para o Dr. Frankstein, teria orgulho e compartilhei. Tá, precisamos de uma mira biosensora. Será que a gente acha aqui? Coletar o cartão, não. Que vai dar um trigger. A gente consegue voltar e descer lá e eu vou ver se eu acho essa mira biosensora. Que eu acho que vai ser importante. Tem algumas coisas que o dinheiro não pode comprar. Tá. Cara, não tem uma mira biosensora. Deixa eu pegar minha maleta. Não tem uma mira biosensora. Não tem uma mira biosensora. Então, a gente precisa acertar o bicho. Que vive dentro do negócio. Quero viajar-se. Esse bicho nesse regenerador. Ai ai, vamos lá. Tá, tem que ser o caos. Tá bom, tem que ir para o Freezer. Tá sem energia, vamos ter que arrumar aqui as coisas e arrumar o Freezer agora. Ah, poderia ter pego aqui o tesouro, mas já foi. Direto, direita. Que beleza, fui para o lado errado. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá bom. Cara, eu gastei toda a minha bala, tudo. Tchau, tchau. Vamos recuperar um dos corpos e uma ferramenta de dentro. Tá bom, precisamos pegar. Que ótimo. Agora a gente vai conseguir matar esse cara. Stingray. Tchau. 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 Essa é a história beautiful. O problema é que eu não tenho bala pra tudo isso. E agora? O problema é que eu tenho bala pra tudo isso. Eu tenho bala pra tudo isso. Eu tenho bala pra tudo isso. Eu tenho recurso, mas eu não tenho bala, não tenho ovo, não é isso? Eu tenho bala pra tudo isso. Eita, mas... Tá bom, vamos parar por aqui por enquanto. O que eu posso te interessar? Preciso de pólvora. Uma escolha interessante. Eu quero dizer de uma boa maneira, claro. É porque eu tô ferrado. Nossa, errei. Já não tem bala. Foda-se. O que é que eu tenho? Não... É isso aí, eu tenho! Você vai lá! Tem que ir para você. Já tem que ir para mim. Eu não tenho homenagem! O problema é que eu não tenho mais mira. Eu perdi todas as minhas balas. Onde tem um tesouro aqui? Vamos lá, vamos procurar para ver se a gente acha parte tensa. Cara, é lá dentro mesmo. Aqui. Tá bom? Tá bom? Caraca, isso vai ser foda. Tá bom? Continuo sem conseguir colocar aqui ela. O problema é que eu tenho, deixa eu ver, para mim o problema está aqui, cara. Essa eu não consigo, essa daqui. Beleza, como é que eu jogo? Esse T aqui teria que estar assim, olha. Ou esse primeiro T. É, acho que é aqui. Agora, agora acho que vai. Foi. É, tem que fazer o lado contrário. Tem que fazer o lado contrário. Vamos pegar tudo que a gente pode pegar aqui. Tá bom. A gente pegou essa L aqui. Será que ela, ela recebe a mira? Que bom, ela recebe. Conseguimos uma bala para ela. Tá, deixa eu... Tá bom. Tá bom, melhor que aquela. Ok. Eu preciso ligar a energia desse lado primeiro, para pegar o tesouro que está perdido aqui. Então, é direita. Vamos fazer isso. Esse vídeo, de novo, vai ficar maior do que eu esperava. Porque a gente vai ter que matar os bichinhos. Apesar de que a gente pode fazer isso. Vou pegar esse tesouro aqui, gente. A gente para por aqui. E recomeça no próximo vídeo. Engote de ouro. Tá bom, pegamos. Fizemos uma limpa. Vamos lá no mercador, então. A gente vai resolver isso daí. E conseguir pegar as coisas. Tá bom. Agora a gente vai descer no mercador para terminar esse vídeo. Vamos gastar tudo que a gente pode ali no mercador. Deixar nossas armas melhorzinhas. E aí, com a B3 eu estou voltando. Espera aí. E daí a gente continuando no próximo vídeo. Ah, vamos no mercador. Não está tão difícil depois que a gente achou essa arma aqui. Vamos só fazer tudo que a gente precisa fazer aqui. Espera aí. Bom, vamos remover gemas. Combinar. Caraca, não tem nenhuma quadrada. combinar. Combinar. Essa. Bando de um e meio. Ah, mais. Tá bom, vamos fazer essa. Beleza. Eu acho, deixa eu confirmar. Espera aí. aqui eu acho que eu fiz caca, ele vale 24.000 com essa, vale 25.000 com essa, a gente vai gastar tudo? não, ainda sobra duas, beleza, perfeito, vamos vender os Grand Forte, lingote, veludo, essa daqui, vou turbinar, acho que primeiro a gente precisa reparar a nossa faca, reparar aqui, e aqui a nova que a gente tem, vamos aumentar só um pouquinho o poder dela, tá bom, vamos salvar aqui, então vamos fazer o seguinte gente, a gente começa daqui no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, eu agradeço de coração, não tá inscrito, se inscreve aí, por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, fui!